O que tá gravando é o seguinte, eu fui no quarto da Maria chamar ela pra ir pra São Miguel Aí ela foi, eu achei um saquinho de pódio no quarto dela Aí eu chamei um mosquim pra gente procurar algum pódio no quarto dela Por falta de um, achei dois Maria, eu acho que não Você tá usando pódio, fumando pódio, alguma coisa? Não Tem certeza? Eu achei dois no seu quarto, e um saquinho Saquinho? Aham Maria, não é seu Não, de verdade Esse aqui eu nunca vi Será que se eu jogar a câmera pro alto eu consigo pegar ela? Ai meu, nossa, se cair no chão isso aqui vai ficar muito bravo Eu tô bravo Eu não sei nem se eu vou ligar isso aqui, tá bom assim Hey bro, eu sou o Joãozinho, fazendo mais um vídeo aqui pro canal Você primeiro foi a primeira vez que eu não tosse É o seguinte, eu vou fazer um vídeo hoje aqui na mansão Debb Que eu nunca fiz e muita gente me pede há muitos anos Sempre me pede Uou, deixa a câmera escondida na Debb E hoje vai ser a primeira vez que eu vou deixar algumas câmeras escondidas pela Debb E eu vou sair pra eles não desconfiarem de nada Vou pegar minha lambreta aqui, ó E vou pro shopping fazer alguma coisa, porque a Bela tá lá no SBT E depois a Bela vai pro shopping também E eu fico lá com ela de boa enquanto as câmeras ficam escondidas aqui na Debb Contando com essa câmera aqui, eu tenho mais três, então eu tenho quatro câmeras Eu vou colocar três em pontos estratégicos e uma eu vou deixar na mão do Caio Porque às vezes o pessoal pode ir pra algum cômodo que não tenha câmera Então o Caio vai seguir eles e gravar também No vídeo eu deixo lá esse tema no canal e Debb Será que eu consigo fazer o Double Challenge? Galera, só pra vocês entenderem, a câmera fica no cômodo assim, ó A câmera sempre fica ali, entendeu? Então eles nem vão desconfiar Agora eu vou posicionar outra câmera E com essa câmera grandona aqui também, que a Maria tava gravando um monólogo Essa eu acho que eu vou deixar no próprio tripé, porque eles não desconfiam Tá vendo? A câmera fica assim, ó, o tempo inteiro E essa aqui eu vou deixar aqui, ó Câmera 2 posicionada, brrrr Então, tchau E vamos ver o que acontece nessa Debb sem a presença E aí, então, aquele negócio lá no vídeo? Não, não, não tem preocupação Ah, várias coisas, você vai me ajudar Eu não tenho muita coisa pra falar dele Ah, é, depende, mas eu não uso o que Então, tipo, sabe, eu sei lá, o que era essa coisa? Eu achei ele bem maturo Não, ele é? Eu achei ele bem maturo, né? Não, mas ele é? Tipo assim, pra ideia dele, eu não sei É, tipo assim, ele já tem 15 anos, sabe? Aham Então, tipo assim, ok, ele é e o Arthur ainda, tá crescendo Mas tem tanta coisa que é, tipo, o mínimo, sabe? Isso, o mínimo E aí, gente, você tá falando o que? Sinta aqui, você vai conhecer o novo integrante ainda, né? Ixi Sinta aqui É? E aí, o melhor que já foi Tipo assim, não é só questão dele sem a turma, sabe? Tipo assim, eu tô numa fase nova e ele também não sabe tirar a vida Não, não dá, sabe? Não rola, então vai, ele é totalmente diferente Sim, bom que você percebeu isso Porque você não vai se buscar com ele É? Hoje? Depois da escola É, talvez Mas eu consigo ver que teve um comércio com ele Porque, sei lá, tipo assim Só que eu tava com um receio, tipo, ela se botar, sabe? E também por conta que a gente teve um negócio na internet Porque ela não deu uma explicação Mas eu acho que vai ser melhor para os dois Mas o que você acha? Ah, eu não sei o que é sério Eu sei o que é sério Você conheceu ele? Não Acho que você já viu ele na festa Mas eu nem falei com ele direito Ele é um menino que é um bom coração Ele não, ele tem um bom coração Mas para relacionamento, não Tipo assim, ele já namorou uma vez Um ano, um pouco, sabe? E isso fez com que ele adquisse uma maturidade Mas depois que terminou, parece que esqueceu Tudo que ele adquireu, tá ligado? Tipo Rapaziada, tá só, né? E aí, vai se casado Não, isso começou já, tava demorando Você tá namorando mesmo? Ou não? Não, mano, era a trollagem Desde o primeiro de abril Você não tá vendo os vídeos deles? Aham Mas antes do primeiro de abril já tinha coisa rolando Não, não, não Não tinha nada Você já viu esse vídeo com ela? Não, não, você está chafando E o vídeo de vocês se beijando? Não, aí é normal Rapatinho? Normal! Rapatinho! E esse beijo fora dessa época? Não, aí você está... Também sou tira? Você está arrastando? Você está me arrastando, mano Parou aí, por favor Tudo edição É Gente, é montagem, entendeu? Eu beijo venta e eu edito e coloco tudo Sim, tudo uma montagem Tudo uma montagem Sim Mano, eu tô me arrastando mais Tá bom, tá bom Ai, tá bom, Brás Vou ter que me retirar daqui Você retirar porque... Você só me aloca... E como vai? Que? Que namoro, mano Não tem namoro Mas você pretende pedir ela que foi? Não 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 Você não gosta dela? Gosto, mas sei lá Ah, super legal Eu sou muito novo pra namorar Ah, se pede, você não te ouve as costas Não, tem muita... Não, sei lá, a gente está indo com calma E aí o Vitinho? Calma de um ano já Então, a calma O Vitinho vai mais rápido, velho Não, esse Vitinho eu nem falo mais Já bloqueei, já bloqueei Vitinho, do que é? Não Não Sério? Não Ah, porque eu estou indo com calma Eu não gosto de pensar isso Você está indo com calma há vários anos já Não, porque tem que conhecer bem Muito bem, entendeu? Ah, não Tem que conhecer bem Conhece que várias porra Não, não Não, estou indo devagar Continua assim que o Vitinho vai correr Ah, você vai contar o que o Vitinho faz Bora, esse Vitinho, mano Não, já mandei mensagem para ele Vitinho é afato Vitinho também fez a mesma coisa? Já fez, né? Com vários amigos E com o seu amigo, aquele lá que vai te visitar. Vamos com umas dez hoje? Vamos. Mas será que não tá me cedo? Dez? Você quer abrir a festa? É, então. Ah, me deixa. Eu quero aproveitar a noite. Dez e uma soirinha lá. Eu tô lá. Você vai entregar as pulseiras à consensora? Eu vou pegar a pulseira. Você tá organizando. Mas o braço não vai. Você não vai? Não, amiga, tá podendo. Ah, não tá podendo. Pedro é beco. Você tá chafando muito, cara. Ai, que engraçado. Que relacionamento tóxico. Abusivo. É que eu só tô desanimado de ver a sua situação. Vocês viram? O Will Smith foi banido do Walker por dez anos. Como assim? Ah, meu. Parece eu sendo banido das festas por dez anos. Ah, tá entrando. Eu tô banido dos rolezinhos de SP, mano. Não aguento mais. Que banido do nosso namoro, velho? Que namoro, nossa. Reparem na Maria. Ela está com o vape na mão. Será que ela está fumando? Ainda vamos descobrir. Ainda vamos descobrir. Ainda vamos descobrir. Sob mounts do o corpo. Eu subido. Quem vai, por que ela está ficando chor EQ. Que do o corpo? Obrigado.